Um dia ouvi de uma promessa, por ela me encantei, por ela me entreguei. Os anos se passaram e não importam as circunstâncias, e nem o que o mundo me diz, vou confiar na promessa que ele virá. Muitos se foram crendo na promessa De naquele dia ver Cristo voltar Outros abandonaram a Deus Perderam a sua fé Mas sem ele virá Mas eu sei Ele virá Ele virá Pra resgatar Para levar os céus Ele virá Para levar os céus Pode o tempo passar Meses e anos terminar Eu posso confiar Que Cristo voltará Se você já se entregou Aos caminhos do Senhor Espere E confie Ele virá Mas se por algum instante Já pensou Já pensou em desistir Apesar 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 Escolha Escolha Apesar 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 Eu posso confiar Eu posso confiar Que Cristo voltará Eu posso confiar Não importa o momento Ou a situação O intestino Ouça a voz de Deus O Salvador Te chama com amor Te chama com amor Obrigado Me over Me abre Me abre Escrever O intestino Me livra O intestino Me livra Para levar Me aparecer O que o tempo Vamos passar Bem, Esses andas O intestino O intestino Eu posso confiar Que Cristo voltará Eu conselho que Cristo voltará Eu conselho que Cristo voltará